E aí pessoal, vamos de vídeo? Um vídeozinho aí noturno, vou fazer um deslocamento rápido aqui e aproveitar para gravar para você para falar sobre o tempo. O tempo em Maceió está chuvoso, tá certo? Nesse momento em torno de 25 graus, estamos aqui na via expressa, na altura do G Barbosa, tá certo? E a gente vai fazer uma descida ali até as imediações ali da ponta da terra, do poço por ali e eu vou gravar para você essa nossa saída hoje, tá certo? E hoje é véspera de São João, eu não estou saindo para a festa, estou saindo para deixar o meu irmão em casa, tá certo? Ainda está no processo ainda hoje que foi liberado lá algumas coisas aí do decreto da pandemia, mas a gente não está saindo hoje, a gente está só fazendo esse deslocamento para deixar o meu irmão em casa. Então, você que chegou por aqui, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para não perder ele de vista, a gente sempre tem vídeo todos os dias e o convite fica aí para você acompanhar nossos vídeos diariamente, tá certo? Então a gente, toda vez que está se deslocando pelas ruas da cidade, você vem de carona comigo e aí já deixa o teu comentário, já fala sobre o vídeo, já fala qualquer coisa aí com a gente, interage aí nos nossos vídeos, tá certo? Temos aqui já no barro duro, vou tentar alcançar ali um posto de gasolina para fazer o abastecimento e não sei se está aberto essa hora ainda, que horas é essa aí? 20 horas? 20 horas e quanto? 20 horas e 11 minutos, é isso? São 20 horas e 11 minutos, na noite de quarta-feira, véspera de São João. E como quase que na sua totalidade, a véspera de São João é chuvosa, parece incrível, mas sempre chove nesse período do ano. Então a véspera de São João, o São João sempre foi molhado assim por conta da chuva. Então quando a gente lembra no passado, as quadrilhas, todo mundo molhado embaixo das palhas pingando nas costas. Então geralmente é característica desse período do ano, tá certo? Então chuva é o que está ocorrendo nesse instante, às 20 horas e 12 minutos aqui em Maceió. Beleza? A gente volta já com mais vídeos para você. Vamos continuar aí, descendo. Vamos que vamos, você é o nosso convidado. E tome chuva, tome chuva, chuva não para. Já estamos aqui na região da Avenida Rótreis. E hoje é dia de comer as comidas típicas do Nordeste. Muito milho verde cozinhado, assado na brasa, canjica. Hoje é dia de comer comida típica de São João. Hoje é véspera de São João, tá certo? Os trabalhos continuam aqui da Casal. Agora ali atrás eu quase caio dentro de um buraco. Os caras estão cavando na rua uma hora dessa, com pouca iluminação. Olha que eu tenho uma condição de ser condutor há bastante tempo. E eu quase caio dentro de um buraco ali de uma vala que eles estão cavando. Simplesmente colocaram alguns cones, pouca iluminação. Chovendo, eu quase não consigo ver e quase cair num buraco que eles estão abrindo ali atrás. Então é um risco muito grande essa forma que estão fazendo aí esse serviço em toda a Maceió. Eu vou entrar por aqui porque eu quero ver se eu consigo abastecer ali num posto de gasolina, talvez. Num posto de gasolina. Se tiver aberto ainda eu vou abastecer lá, tá certo? Então vou pôr aqui pra essas ruas de dentro. Aqui é Avenida Rotary, aqui por trás é... Eu acho que isso aqui é... É Gruta de Lourdes. É Gruta de Lourdes. Essa é garrafa que tem alguma coisa solta ali. As coisas do Johnny. Ali não sei se é mão ou se é contramão. Deixa eu ver. Se for contramão, não vai dar pra subir. Não, eu acho que não é contramão não. No sentido quartal, eu acho que é contramão subindo. Ou seja, não vai dar pra eu chegar lá no posto de gasolina por aqui. É contramão. Então eu vou ter que voltar ali. As ruas extremamente desertas, essas ruas daqui de trás. Eu vou... Eu vou por aqui por trás. Tá certo? Aqui é o eixo viário. Tá um breu só. Muito escuro. Aqui que deu uma melhorada. E a chuva continua. Em toda a Maceió, tá certo? Vamos que vamos. Já estamos aqui. Nos fundos do eixo viário. Que foi isso que caiu aí. Caiu alguma coisa aí. Tá aberta, não. Aqui é os fundos do... Do quartel. Tá certo? Eu vou sair ali na... Na via. Pra poder... Se eu soubesse que tinha voltado. Tinha ido pra Bastilar no posto de convém. Eu venho a um bom posto. Que era Bastilar. Vamos que vamos. Já estamos chegando aqui na Avenida Fernandes Lima. Na altura... Na altura do... Do Cepa. Tá certo? E a chuva continua aí. Firme e forte. A chuva não para. Semáforo aberto. Vamos embora. Vamos descer. A chuva continua. O tempo tá fechado. Completamente fechado. Pra onde você olha, vê... É nuvem de chuva fechado ao mesmo tempo. E você comigo pelas ruas de Maceió. São 20 horas e... 20 horas... E 22 minutos... Dessa quarta-feira. Véspera de São João. Dia de comer. Comida típica de São João. Milho, canjica... Angu... Pamonha... Milho verde... Cozido... Assado na brasa... Tomar aquele quentão... Tomar o conhaque de Alcatrão... Tomar pitú... Tomar aquela cerveja gelada... Aquela breja... Hoje é dia da galera fazer... O que gosta aí... Na época de São João. Pena que a... A pandemia tá aí... Atrapalhando tudo isso... Mas a gente não pode... Perder as raízes... E esquecer que... Que esse período... A gente fazia tudo isso. Eu vou tentar ver... Se eu consigo entrar aqui nesse posto... Que eu vou fazer o abastecimento... Aqui, ok? Deixa eu ver quanto é que tá a gasolina... Tá 5,75... Tá bom? Vamos ter suco... Vamos abastecir o carro aqui... Já já a gente continua pelas olhas cidadas. Vamos lá... É... Um pouquinho de alga pica... Eu peguei na maquineta ali... Pra fazer o pagamento... E portanto a gente... Se cuidar... Que a gente pega alguma coisa... Pra botar na boca... Uma bala... Um chunglete... Vamos embora... Então... Carro abastecido... Vamos continuar fazendo a nossa descida aqui... É... A chuva continua... Em baixa intensidade... Mas continua... Não tá aquela chuva... Uma chuva... Pesada... Torrencial... Mas... Continua chovendo... E muito... Estamos aqui já... No cruzamento... Da casa da indústria... Da casa da indústria... E já já a gente chega ali... Na região... Da parte de baixo da cidade... Tá certo? Sinal aberto... Vamos embora... E eu acho que lá embaixo... Parece que tá chovendo mais do que em cima... Agora começou a chover mais forte... Nessa região aqui... Nessa região aqui... Mas... Resolvamos que vamos... Insistir e vencer... Não adianta... Não adianta lamentar... Tem que procurar solução... E a solução é correr atrás... Acordar determinado... Correr atrás... Deixar essa galera que tá querendo derrubar a gente aí... É... De lado... Não levar em consideração... O esforço que essa turma faz... Pra deixar o pobre cada vez mais pobre... Vamos trabalhar pra gente vencer... As ruas tá bastante vazia... Manda aí um alô aí... Para os nossos... Seguidores... Nossos inscritos... Grande abraço a todos... Continue aí divulgando... Pelo WhatsApp o nosso canal... É muito fácil... Você fazer... A divulgação pelo WhatsApp... Compartilha aí... Embaixo do vídeo tem uma setinha... Pro lado direito... Você clica nela... Vai aparecer todas as opções lá... Inclusive o WhatsApp... Aí você escolhe a opção... O WhatsApp... E compartilha pelo WhatsApp... É muito fácil... Porque todo mundo tem um WhatsApp hoje... E... O compartilhamento pelo WhatsApp... Ele... Facilita... Porque... O link já tá dentro do WhatsApp... O cara pode assistir o vídeo... Até diretamente... Dentro do próprio WhatsApp... Olha a chuva... Eu não disse que tava chovendo mais forte aqui... Ó... Ó... O negócio ficou... Ficou... Forte agora... Se eu tivesse... Trazido uma capa... Eu ia descer ali... Pra mostrar... Como tá... O riacho salgadinho... Vamos ver se dá pra gente mostrar ali... Deve estar descendo água... Até umas horas ali... No riacho salgadinho... Eu... A chuva tá forte... Tá muito mais forte... Que lá em cima... Tem que descer com cuidado... Essa ladeira aqui... Ó... Quem é de Maceió... Que anda de carro por aqui... Quando tiver chovendo... Tem que ter muito cuidado... Porque a pista fica com a lâmina fina de água... E pra você aquaplanar... É muito... Ó... Ó... Viu aí os carros passando... Eu tô passando nela agora... Na aquaplanagem ali... Aliás... Na água né... Que poderá causar a aquaplanagem... Porque... Ela cria uma lâmina fina... Sobre a pista... Atravessando essa... Essa água... De um lado pro outro da pista... E é muito perigoso... Então... Quem dirige... Sabe como é que é... Nessa hora... Se precisar de freio... Não tem... Então... Melhor evitar a velocidade... E descer bem cauteloso aí... Pra evitar acidente... Tá certo? Vamos dar uma olhada se... Se tá descendo muita água aqui... Deixa eu ver aqui como é que tá... Tá nada... Tá vazio... A chuva tá pouca... A quantidade de chuva é... Ela é contínua... Mas é pouca... O riacho nem encheu... Tá certo? Mas a água aqui... É... A chuva caiu bem mais forte... Que lá em cima... Mas hoje já estão começando... A empossar a água aqui ó... Vamos que vamos... Já estamos chegando aqui... Nosso destino final... E eu vou... É... Encerrar esse vídeo por aqui... A gente continua o outro vídeo... Daqui a pouquinho... Eu vou dividir o vídeo em dois vídeos hoje... Pra não ficar muito longo... Tá certo? Esse vídeo aí já vai em 16, 17 minutos... E a gente vai gravar outro pra vocês... Daqui a pouquinho... Em outros pontos da cidade... Tá bom? Até o próximo conteúdo... Até o próximo vídeo... Se Deus quiser... No seu canal Força Natural... Deixa o teu like... E se inscreve no canal... Não se esquece... Se inscreve no nosso canal... Até mais!